Seu nome? Antônio Ostac Magalhães. Você mora onde, Antônio? Morro Alto, Vestuasiano. O que você foi buscar lá no Monte Baraí? Eu fui buscar a minha libertação sobre o vício do alcoolismo. Quem era viciado? Eu. Quanto tempo? Mais de 15 anos. Mais de 15 anos? Mas tudo foi provocado por obra de macumbaria. Que bebida? Cachaça, cerveja? Cachaça, cerveja, mais da de cerveja. E eles fizeram um trabalho pra mim, pra me matar. Como era? Você bebia dia e noite? Como que era? Por exemplo, quando começava, era dia e noite. Dia e noite? É. Quantos dias direto? Uma semana. Uma semana? Uma semana direta. Caramba! Eu sabia que ia ser uns dois, três dias, mas uma semana direta? É direta, mas foi uma bebida preparada. Você foi revelado no santuário? Foi revelado no santuário. Era uma cumba? Foi revelado no santuário de João Molevade. Entendeu? Você é lá de João Molevade? Não, eu sou daqui de Vestuasiano. Sim. Mas eu tenho irmã que mora lá na cidade de Alvonópolis. E o dia que eu passei mal, ela ligou pro santuário e a missionária revelou que eu fui, a bebida foi colocada pra me matar na sexta-feira da paixão. E logo na sexta-feira da paixão do ano passado, eu tomei três litros de bebida. Que isso? Quase morri, aí fui pro santuário, o santuário da sede nacional do bispo Herta. E lá ele cuidou de mim, fiz atendimento com ele. Agora hoje estou liberto, subi o Monte Manaim. Graças a Deus. Levei minha cruz, coloquei na Gruta dos Milagres. E hoje estou liberto da bebida, nem a lembro mais. E também voltei a segunda vez na proposta da Arca, na Arca Noé. Eu tinha pressão alta da Aliança. E hoje eu estou liberto da pressão alta. Não tem pressão alta. Então, há 15 anos você era viciado? Viciado direto. Na bebida, na cachaça, na cerveja. Eu passava uma semana. Eu ia a semana inteira, uma semana direta. Não comia nem nada. Não comia? Não, não. A vida toda destruída. E eu ficava, assim, cabeça ruim, lerdo. Eu piloto moto e dirijo. O Diego estava, cabeça ruim, nem andar de morte sabia mais. Estava já a bela da morte. A bela da morte. Sacrificou, foi no Monte Manaim. Foi na Índia. Deixou a cruz lá na Gruta dos Milagres. E hoje está liberto. Estou liberto. Tomou nojo da bebida. Tomou nojo da bebida. Para onde? Glória ao Senhor. Estou liberto. Tomou nojo da bebida. Eu nem sei o que é o gosto. Nem sabe, mas nem sei. Eu só vejo a marca da lata que eu passo no mercado e vejo. Mas eu não sei o que é aquilo. Graças a Deus. E além da bebida, a pressão alta também. Pressão alta e pressão alta. Foi curado. Foi curado. Hoje não tomo mais remédio de pressão alta. O Monte Manaim é lugar de milagres. É lugar de milagres. É lugar de milagres. Quem quer receber o milagre, vai no Monte Manaim. Vai no Monte Manaim. Vai na sexta-feira da paixão. É isso mesmo. Recebe o milagre. Recebe. Como você recebeu. Recebi. Graças a Deus. Está liberto. Estou liberto. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vai lá tocar o sino. A gente está com o sino para comemorar. Para celebrar. Monte Manaim é milagre. É milagre. Milagre. Monte Manaim. Monte Manaim. É o lugar dos grandes milagres de Deus na vida de uma pessoa. Na vida de uma pessoa.